Hoje é papai, hoje é papai, é o papai de Jamestre, é o papai de Javan. Todos temos acompanhado o Papoi em seus caminhos musicais, por assim dizer, né? E hoje você vai aprender a música Um Amor Puro, olha o nome da música, Chacon. É uma música do Javan, tá bem? É essa música aí. E se você conhece a minha pessoa, já viu as minhas aulas aqui no canal, sabe que eu gosto de fazer algumas coisinhas, né? Tipo assim, podemos tocar a música do jeitinho que o Javan toca, mas eu trouxe umas adaptações aqui, como um pequeno solo, né? Algumas frases ali que o Max Vianna faz. Max é outro, né? Cara, sensacional, filho do Javan. Vale a pena conhecer o trabalho dele, beleza? Humberto, vem aqui com Outro Sol do Max, vai! Outro Sol, já rompeu nosso olhar, outra chance de poder... Tácius, Venâncio Lima, esse é o meu nome. Tá bem assim? Bora, vai! Tchau! 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 As horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou no outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos A verá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Te adoro em tudo O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas Um amor Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém É teu e de mais ninguém É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Viver uma grande história Aqui ou em outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Uou, ou Tá aí uma música muito boa Pra tocar bem gotosinho Pro seu par, romântico Tá me entendendo? Ou mesmo pra jogar uns Super Nintendo, não é? Bom, amigos e amigas Por hoje foi isso Aqui na descrição Você vai encontrar um link Onde eu ensino as partes ali com calma E ainda troco uma ideia Caso você esteja mais chateado Cola lá Entendeu? É só eu que vou falar, não você Qualquer coisa Me segue aqui no Insta, viu? Tácius Lima lá A gente também conversa um pouco também Se estiver precisando, beleza? É isso aí Qualquer dúvida ou sugestão Manda nos comentários aqui De montão Não deixe de dar um like no vídeo Se inscrever no canal E de tocar nos sinos aí Das catedrais de cifradame É ou não é? Ô Pablo Beleza? Forte abraço E até mais